O vídeo de hoje está super fantabuloso porque Sermeliodas já está aqui todo ansioso Sermeliodas, Sermeliodas Porque atendendo os pedidos aqui do squad Eu vou trazer o react do rap da Elisabeth do canal da Felicia Rock Fãs, eu estou muito ansiosa, eu nunca reagi a nenhum outro rap deste canal Então eu estou muito ansiosa, Sermeliodas também aqui Já vai aprontar porque é o rap da Elisabeth, né fans? Já me conta aqui embaixo nos comentários outros raps da Felicia Rock que vocês gostariam de ver aqui no canal também E me conta também se vocês estavam com saudades desse meu cosplay aqui Que é um dos queridinhos do squad E esse é aquele primeiro look que a Elisabeth aparece no anime Nanatsu no Taisai Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E curtir os vídeos para fazer parte do podcast do squad Ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que também amam Nanatsu no Taisai E que é um amor de suplês do squad Ai fans, eu estou muito ansiosa e na capa a Elisabeth já está com a roupinha igual que eu estou usando Mas Sermeliodas está muito mais ansiosa para ver esse rap da Elisabeth Então vamos logo Um, dois, três e... Já! Por isso eu estou muito ansiosa, eu nunca reagei ao rap da Felicia Rock Mas vocês me pediram bastante por isso Ai, que bom filho a Elisabeth Olha, já está bem quando a Elisabeth começa a descobrir os poderes Ai, é muito lindo essa parte, eu amo muito, Tani No instante de meu despertar em plena glória Ai, o olho dela já revelou, né? Preciso me conectar Com a minha existência sem fim Estou precisa revelar Adeus aqui, a Bia, tem mim Perfeito, pode! E está bem assim com o trap, sabe? Ai, que fofo! Ai, que fofo! Ai, que fofo! Ai, ela está se look Mesmo sendo especial Mas eu persisto Domarei meu potencial Desejo não volta pra evoluir Bondade me sobra pra sempre servir Coragem, meu forte, defende o perigo Eu não vou me eximir Como semente plantada e lá que encasulada Estou em modo de construção Sou promessa de cura Perida profunda expressão do meu divino dom com puro coração Preciso me conectar Agora saiu um refrão que eu amei E é bem antigo esse rap Então, está bem ali naquele começo da Elisabeth Mas eu estava falando bastante da transformação dela, né? Ai, eu amei esse refrão Quem sou? Ai, eu amei O poder da deusa corre Em meu interior Ai, que fofo! Ai, está tão linda a cena Que eles pegaram Ai, não! É a cena A pães que pegou de surpresa Agora Ai, pães Ai, pães Ai, pães Ai, pães Eu gostei dessa reação Ai, como eu estava falando para vocês Como esse rap é bastante antigo Eu acho que quando ela fez ele Foi ali logo que acabou a segunda temporada Que acabou a segunda temporada Que teve o retorno dos Dez Mandamentos E ai, eles atingiram os sete corações dos Sermeliondos Então, terminou bem ali Ai, que triste, pães Eu não estava imaginando que ia ter essa parte Então, eu já fiquei triste aqui Mas, nossa, pães Eu amei Eu nunca tinha trazido nenhum react Da Felicia Rock Mas vocês me pediram muito por esse rap da Elisabeth, né? E, nossa, eu fiquei muito feliz que vocês pediram Porque eu amei A voz dela também É linda O estilo é totalmente diferente De todos os que eu já trouxe aqui Tem uma vibe, assim, bem trap Meio eletrônica Nossa, o Felicia é muito lindo A letra estava perfeita Assim, falou bem Ficou bem focado, né? Na evolução da Elisabeth Que no começo Estava ali bem Ela é uma princesa Mais tímida Mais confusa Ali que Mais querendo, né? Ajudar E depois ela já está lá Descobrindo os poderes de Deus Dela Já está conseguindo Fazer a cura E tudo mais Então Ai, foi isso Muito perfeito Eu amei Então é isso, pães Me conta aqui embaixo Nos comentários Então O que vocês acharam Desse rap Da Elisabeth Aposto que vocês amam Que vocês me pediram Muito por esse rap E continue Me contando aqui embaixo Nos comentários Quais outros raps Que vocês gostariam Que eu trouxer Um react Aqui no canal Ok, guys? Não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal E curtir os vídeos Pra fazer parte Do meu podcast E me segue lá No Instagram Arroba Lisboa Pontos Atac Que eu posto Várias fotinhas Com as minhas Passões por lá Que tchau, pães Não se esqueçam